E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível! E hoje, olha só o que eu fiz galera aqui, peguei o Kiurin, apenas com uma pokebola galera, apenas com uma pokebola eu peguei o Kiurin. Olha só que bonito, que alegria, que beleza, na verdade não foi uma pokebola normal, foi uma ultra bola. Mas ainda assim não usei galera, Master Ball. E como é que você fez isso? Não peguei, mas que marotagem foi essa? Foi simplesmente galera, jogar aqui, dar um savezinho no momento oportuno, quando tava com a vida abaixo o Kiurin. E ficar recarregando toda vez que a ultra bola não funcionava, até o ponto que eu peguei. Não foi tão complicado pra ser sincero, agora foi até bem simples. Já peguei galera, pokémons com muito mais ultra balls, com muito mais dificuldade do que esse aqui foi. Felizmente, vamos chamá-lo de Ivanildo com Y, galera, que assim é bonito, vamos lá. Ivanildo com Y, ok, vai ser assim, maravilhoso, meu nome chique, perfeitamente. Perfeitamente, e vamos lá. Temos agora galera, mais um pokémon, que talvez seja o último pokémon galera, do nosso Jimmy aqui. Talvez, né, talvez seja. Mas vou voltar tudo andando mesmo, ou vou usar o Fly aqui, porque eu não tô vida louca? Bom, aqui não tem repel, né, pra usar. Vou usar galera o Fly, porque eu não estou vida louca. Vamos lá então, utilizar o Fly aqui. Cadê o Fly? Vamos ensinar o Fly ao Charizard. Charizard, que itens, itens, KDPMs, perfeitamente. Vamos usar o Flyzinho aqui, no Charizard. Charizard, vai aprender o Fly pra gente ralar o tempo daqui. No lugar do que mesmo que a gente ia aprender aqui? Eu lembro que tinha dois golpes, acho que é o Dragon Clock que a gente vai esquecer. É um bom golpe, mas temos dragões na equipe já. Perfeitamente, vamos lá então, voar aqui. Charizard, meu garoto. Fly, até onde? Ih rapaz, não tá nem escrito o nome da cidade, gente. Não tem o nome da cidade escrito aqui, jogo. Aí tu me complica, isso aqui tá errado, todo mundo sabe. Ai, caracolos, como que eu vou fazer agora pra ir pra algum lugar? Tem que ir pra algum lugar, galera, vida loucamente. E depois, uma hora eu chego em algum outro local. Ah, os lugares que eu já fui estão inscritos aqui. Os que eu não fui não estão, ok. Interessante, interessante. Bom, dá pra dar um discernimento agora. Já melhorou. Eu fui de onde? Eu tava em Yoga? Não, Yoga foi o penúltimo, mas eu tava em Vulcancirio, não foi? Quase certeza, quase certeza. Vamos lá pra Vulcancirio então, Charizard. Ok. Tinha um povinho aqui, né? Tinha um povinho aqui? Eu tava aqui? Eu acho que eu tava aqui, tinha um povinho aqui. Vamos entrar então, colocar a Efermeira Joy. Efermeira Joy, consegui, Efermeira Joy. É um belíssimo pokémon para o meu time, Efermeira Joy. É o Kyurem! Vamos usar um lendário nesse Elite 4, Efermeira Joy. Deixa eu ver o ginásio aqui, se liberou um ginásio ou não. Aqui eu tenho oito insígnios, né? Eu quero enfrentar esse último ginásio. Se é que ele está disponível. Ok. Cadê? Tem um ginásio aqui? Eu nem lembro, na verdade. Ok. Eu quero desafiar a Bel, sim. Tudo bem, eu vou desafiar a Bel mesmo. É aqui, né? O ginásio do Abel. Será que é gelo, galera? Porque tá nevando? Acho que já enfrentei o ginásio de gelo aqui. Eu não sei o que tem que enfrentar aqui. Deixa eu ver que tipo de pokémon ele usa. Lava. Campeão no... Eu não sou campeão ainda não, cara. Calma! Segura tua onda aí, que eu sou apenas o desafiante. Líder do ginásio, a Bel é o mestre de pokémon tipo fogo. E pegará a Bel um chão quente. Ih, pegará a Bel um chão quente pedindo seu progresso. Escute, lamento. Mas esse é todo o conselho que tem pra você. É blá, blá. Vou falar de um jeito esquisito, né? O português do povo aqui é um pouco complicado. Na construção gramatical das frases, nem sempre é das mais corretas. Mas tudo bem. Vamos falar aqui com a... A enfermeira Joy do Gimbra. Não entrar numa casa aleatória sem sentido invadir a residência de alguém. Ainda que um pokémon invadir a residência seja o normal. A enfermeira Joy. Não invadir, é que é esquisito. Vamos depositar aqui. Depositar Grubin e Bunelby. E pegar nosso time, galera. Nosso time que vai pra Líbia, supostamente. Ou seja, você e você. Perfeito. Eu já deveria treinar, galera. O Ivanildo aqui. Eu devo focar nesse ginásio. Eu acho que focar no ginásio é uma ideia melhor. Focar em ginásios é bom. Parece complicado, galera, se eu não tentar focar nele. É possível que seja a ideia correta. Quem é que está com o XP Share aqui? O Lindomar. Então eu vou tirar a dele e não colocar mais em ninguém, né? Minha baga está cheia. Que novidade, né? Que novidade. Sempre está cheia no Big Gamer. Sempre com a baga aí lotada de quinquilharias que ele nunca utiliza. Vamos lá, então. Eu tenho que vender alguma coisa. Eu posso usar o doce raro. Mas eu vou deixar pra usar depois. Muita coisa que pode ser vendida aqui, né? Inclusive essa pérola grande. Vamos vender umas coisinhas aqui antes de começar, então. Pra liberar um pouco de espaço. Vamos vender algumas coisinhas aqui na loja. Então, logista. A minha ideia nem era vir aqui. Mas eu percebi que a minha bolsa está cheia de itens. Então eu estou conseguindo carregar mais. Me lembrou Skyrim. Eu estava jogando Skyrim em dia desse ali. E tem um momento que você está carregando coisa demais. Carregando muita quinquilharia. Que você pega tudo no início do jogo. Você pega até o pão que está em cima do bagulho. Você vai carregando com você. Pra vender depois. Você luteia tudo. Mas. Depois de um certo tempo você percebe, né? Que tem que deixar algumas coisas pra trás. E é isso que estamos tentando fazer aqui agora. Ok. Calço. Também quero vender o calço. Tudo está na metade do preço, infelizmente, né galera? Mas eu quero abrir espaço. Então tudo bem. Firestone. Eu não sei se eu vou precisar de nada disso. Acho que não. Estou de boa. Estou de boa. Estou de boa. Minha equipe aqui está toda evoluída praticamente já. Ok. Vamos vender isso, né? Talvez eu pudesse usar isso pra alguma coisa mais eficiente. Talvez. Mas eu não sei. Então a gente vai vendendo tudo aqui. Será que eu preciso pra atravessar alguma coisa? Ah, não vai precisar pra nada. Vende aí. Vende aí. Tá certo. Ah, por hoje é só, né? Por hoje é só. Já abri espaço mais do que o suficiente aqui. Agora reordenar o time. Pegar o item. Ah, não dá XP cheia, galera. Para o nosso querido Ivanildo aqui. Vamos treinar ele. Vamos. E esse aqui vai ser o nosso time pra enfrentar a liga. Que time pitoresco, né? Bem louco. Bem louco esse time. Bem louco. Né? Bem loucaço. Deixa eu passar pra cá. Enfrentar esse genécio, então. Ok. Não é um time nem um pouco típico, né? Dos meus times aqui. Será que o Ivanildo aprende alguma coisa de eletricidade, galera? Aqui. O Ivanildo, então, foi uma adição completamente impensada, né? Não sei nem se é uma boa. Porque dragão e gelo, galera. Eu já tenho tudo isso. Eu já tenho dragão e eu já tenho gelo. Só que ele é um lendário. Eu peguei um lendário. E tava querendo um Pokémon extra. Será que ele aprende um golpe elétrico? Vamos ver se ele aprende um golpe elétrico. Um golpe elétrico. Vamos ver aqui. Se não aprender, a gente pensa melhor. Se aprender, a gente já usa Delivront. Ok. Chander Bolt, eu acho que ele não aprende. Mas vamos ver. É, de fato, não aprende. Talvez seja uma questão de pensar melhor. Antes de usar ele. Vamos pensar melhor, então. Eu vou deixar ele aqui. Mas eu não vou dar XPG pra ele, não. Vou trocar aqui. Não, trocar o Pokémon, não. Pegar o item. Infelizmente, não tem aquela mecânica, né, galera? De colocar o item em outro Pokémon, infelizmente. Fazer a troca, a troca de itens aqui. Perfeito. Perfeito. Que não é típico de Pokémon mesmo, né? Tem a troca sempre. E vamos dar pra quem? Vamos dar pra um Wanderlei? É que o Wanderlei também fica meio assim com o Wanderlei, né? Ultimamente. Mas eu vou dar pra um Wanderlei, ué? Tô pensando em segurar com aquele Yen, justamente. Ah, vou segurar com aquele Yen aqui. Toda experiência com aquele Yen. Pensei muito. Pensei pra cá, pensei pra lá. Já pensei demais. Não gosto de pensar tanto assim. No The Gamer, não dá do pensamento. No The Gamer é da ação. No The Gamer é vida louca. No The Gamer tem que atacar mais, pensar menos. É isso que tem que acontecer. Não se tem que pensar muito, tá contigo não. No The Gamer, verdade, é nóis. Vamos lá de... Eu tô com o Luke Egg na Killian agora. Ficou pensando isso. Tem que usar o Killian no Luke Egg. Vamos lá, o Luke Egg na Killian. O Killian no Luke Egg foi interessante, hein? Deixa eu ver que item é esse aí. Ok, Freshwater. Não é Freshwater. É o Luke Egg que tá armando, eu acho. Isso. Agora tá perfeito. A gente vai dar aqui. Tá aqui o Iane. E é justo. Bonito. Deixa eu passar pra cá. Mandei o Jabra administrar uma luta. Essa beleza me levou a se tornar um treinador. Uma treinadora, querida. Mas tudo bem. Vamos enfrentar você. Diuli, minha querida. Com seu Pokémon. Cara de bolas. Vamos lá de Surf. Na cara do Magmar ali. Aqui muito bola tem a cara na galera de bolas. Ele é um Pokémon clássico. A gente gosta dele. Primeira geração as pessoas têm isso, né? Ainda que o Pokémon seja muito feio. As pessoas gostam dele que é da primeira geração. Vai se acostumar com isso. Beleza. Leva o 62 ali. Perfeitamente. Perfeitamente. Tem uma coisa também que isso realmente é clássico. Da primeira geração do Poké. Diz assim. Só existe o primeiro dos 151 Pokémons. O resto é qualquer coisa. Você consegue, né, quebrar, entre aspas, quebrar mais ou menos o argumento deles, né? Que só tem Pokémon bom na primeira geração. E só tem ruim justamente porque eles ignoram os Pokémons feiosos que tem na primeira geração. Eles, na lá, todos são muito bons, tá? Nos outros todos são muito ruins. Quando todo mundo sabe que não é assim, né? Tem Pokémons das gerações mais recentes que são muito melhores que as dinx, por exemplo, né? Muito melhores. Deixa eu passar pra cá. Continuar por aqui. Não tem nem como discordar. Vou mostrar as técnicas que aprendi do nosso líder. Adeus. Vamos ver, galera, as técnicas que ele aprendeu. Gordinho sem camisa. Gordinho do decote. Gordinho decotado. Vai me atacar aqui, galera. Foi emboar. Último ginásio isso aqui, né? Muito emocionante. Último ginásio da Liga Pokémon, galera. Estão se sentindo, galera, essa vibração aqui. Essa vibração. Esse espírito Hakatanga tocando, gente. É isso. Estamos chegando, galera. Do desfecho. Na Elite 4. Tem um segundo continente até onde eu sei, né? Não sei como iremos fazer. Se não iremos fazer completinho, bonitinho, tudo certinho. Ou se iremos fazer aqui pulá-lo vindo da louca. Não sei. Exatamente. Só sei que estamos chegando, galera, perto do primeiro desafio aqui. Contra o primeiro líder. Que líder. O primeiro campeão aqui. Dessa bagaceia. Perdoe, Abel. É isso. As técnicas do Abel não foram boas, galera. As técnicas que o Abel ensinou ele não foram das melhores. Felizmente para a gente. Mas temos outro gordinho decotado para nos enfrentarem aqui. Gordinho sensualizando ali loucamente. Achei sensual mesmo. Vamos lá dar um surf aqui. Galera, não vamos, né? Entretanto, nos desviar da atenção dessa batalha por causa da sensualidade do nosso amigo gordinho. Vamos continuar a batalha aqui com toda a tranquilidade. Surfzinho na cara do Convusquen. Coloquei só treinamento aqui, galera, na Kelyane. Kelyane, um do muito vegano, bastante experiência. Nem tão bastante assim, mas um nível maior do que normalmente seria, né? Vamos lá de surf mais uma vez. Deita aí Arcanine. Mais uma vitória. Bom trabalho, time. Super Larva. O que é Super Larva significa? Nada, né? Não significa nada. Como é uma pessoa Super Larva? Isso não faz nem sentido, Super Larva. Parece o nome de um herói, galera. Daqueles... Heróis cagados, sabe? Não aqueles heróis legais. Uma árvore DC, não. Daqueles heróis cocosentos. Heróis tipo os pequenos espiões, sabe? Herói tipo... Lucas Neto, Detono Monstro. Né? Sabe alguma coisa assim? Parece algo aí, Super Larva. Que bagaceira é? Deixa eu passar pra cá. Estou soltando muitos gases desde hoje de manhã. Obrigado. Obrigado, meu bom gordinho sem camisa. Ok. Gordinho sem camisa peidadora. Vamos lá de surfe aqui. Na cara dele. Antes que ele, agora peide na minha cara. Vamos lá então. Enrique queiou no Charizard. Level 64. Beleza. Mais um Charizard. Mais um Charizard. Perfeitamente. Tem bastante pessoas pra enfrentar aqui nesse ginásio. Antes do líder. Mas eu gosto, né? Dinheiro é importante. Experiência também. Então tá mais do que aprovado. Agora eu vou considerando em que nível vai estar o próprio líder, né? Porque os pokémons aqui estão no nível significativo. Ok. Bom trabalho, Kellyane. Embora por último. Bom, de toda forma tem bastante vantagem, né? São quase 15 pontos aqui por enquanto. O líder deve estar 55, 60. É bem possível que você já nem se tornou disso. Que nível alto você é? Mandei treinando, cara. Mandei treinando. Em off aí algumas vezes. Eu dei umas treinadas. Ajudou. Admito que ajudou. Foi importante. Foi quase crucial, eu diria. Seis pokémons? Maluco do céu. Ok. Ih, rapaz. Acabou meu bagulho. Vamos lá então de dive aqui. Acabou meu surf clássico. Vamos então dar um dive em todo mundo, né? Dar uma mergulhada forte. Deitaram todo mundo aqui. Só no mergulho. Leve meia cinco para Kellyane. Outro cachorrão. Perfeitamente. Mais um mergulho ali. Kellyane é só no mergulho, galera. Estético bonito. Entrando com a porrada concreta. Beleza, galera. Derrotei todo mundo. Não, faltam muitos ainda. Mas tudo bem. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Todo mundo é no big gamer. É todo mundo, sim. Mas vamos conseguir. O problema é que sempre demora um pouco mais. É um dive do que é necessário. Já que é um golpe que eu tenho que mergulhar primeiro. Para depois atacar depois. Aquela jetada toda. Quando eu tenho que errar o golpe, né? Quando eu estou sub-mergindo aqui. Aí eu surpreendo. Venho da água. Faço meu negócio. Ralo o peito. Aqui vem mais um cachorro. Caraca, eu abri o canil, galera. No inferno. Esse nosso amigo aqui. É só cachorro do demônio. Não atrás do outro. Perfeitamente. Muito bom. Leve meia-meia. Meia-meia. Estamos agora até combinando. Agora meia-meia. Pokémon do inferno. Só que agora vem o Charmander clássico. Olha que bonitinho, rapaz. Que coisinha bonitinha. Vamos lá, então, bater. Agora essa pequena fofura em forma de Pokémon. Tem um pouco de dó. Tem um pouquinho. Mas é da vida. É do jogo, né? É do roleplay. Derrotamos. E será que a gente volta? Lá quantas pessoas faltam, hein? Eu sei que eu pulei nesse cara. Faltam dois malucos. Eu tenho muito dive ainda, né? Pior que nem tenho muito. Tem um pouco. Vamos voltar, então. Deixa eu falar com esse último aqui. Depois a gente volta lá e enfrenta os últimos dois. Uma tacada só, eu suponho. Emboar, level 52. Eu diria que poderia ser um problema. Mas não acho que seja o caso. Não acho que seja um caso, não. Pokémon evoluído, mas ainda assim. Não tem nenhuma resistência aqui contra aquele Yane específico. Que faça a batalha ser mais complicada. Muito mais complicada. 55. Ainda assim, eu acho que mate uma só. Ele é preocupante um pouco. Se ele ficar vivo, ele pode me acertar um golpe lutador. E me causar um grande dano. Mas não aconteceu nada disso. Nós vencemos em uma sorte de novo. E tá tudo certo. Tá tudo em casa. Tá tudo suave, galera. Tá tudo... Aquela gostosinha do sono, galera. Você sabe que você tá sempre um soninho bom. Antes de dormir é um gostoso. Se você pensa, coisas bonitas da vida. Ai, que delícia. Tô até cochilando aqui quase agora. 2.200. 3.200. Ok. Vamos voltar. Foco no vídeo. Atenção no jogo. Eu vi o rabinho ali, galera, do Charizard. Pensei, o que é isso? Tem coisa diferente ali, não. É só o rabo do Charizard. Deixa eu passar pra cá. Tem alguém escondido. Pensei eu. Ia aqui na paranoia um pouco. Mas era só o rabinho do Charizard. Deixa eu falar com a Enfermeira Joy aqui rapidão. Ok, querida. Dá aquele save no jogo, né, galera. Em caso de tela preta também é sempre importante. E vamos lá. Enfrentar o Ginásio. Galera, enfrentar o líder. Na verdade, tem um carinha antes, né, mas... A missão aqui é o líder. Vou tentar enfrentar os dois na tacada só. E eu tenho o surf suficiente por dois. Um vai ter seis Pokémons. O outro tem... Não sei. Mas deve ter uma quantidade aí não muito alta. Talvez ele tenha seis também. O que seria um tanto quanto chato. Vamos lá enfrentar esse carinha que tá aqui. Chega aí, carinha. Tem três. Ok. Skarmory. Ok. Não imaginei que ia chegar nessa aqui, não. Acho que o surf é o suficiente pra ver se o Skarmory mesmo assim. Leva o 37 aqui pra Keliane. Boa Keliane. Infernepe. Tentar usar uns dives aqui, né. Pra economizar o meu surf. Vamos segurar um pouco aqui nos dives. Perfeitamente. Deita aí, Infernepe. Meu garoto. Bom trabalho, Keliane. Quem aqui vem? Magmortar. 55. Tá certo. Deita aí, Magmortar. Perfeito. Derrotamos todo mundo aqui com a Keliane. Bom trabalho, Keliane. Acho que derrotou todo mundo em uma só, não foi? Nesse ginásio inteiro. Acredito eu que sim. Bom trabalho, realmente, Keliane. Vamos agora enfrentar o último líder de ginásio que ele teve a apresentar. Eu sei que você é o Abel. O líder do ginásio Vulcão, pois é, eu soube. A diferença é o seu comportamento. Cinto isso em você. Já aconteceu dentro do monstro dragão. O que fez? Gostei. Esperava com a nossa luta. Agora mostra. Mostra o seu poder de luta com o seu Pokémon. Me troca. Mostra aí como é o desempenho. Daí chama-se com o meu Pokémon. Justo, 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 meu bom amigo. Tu parece o líder do time do mal, mas tu é mesmo, né? Não sei. Tu é? O nome do cara era Abel? Não, era Hitler. Mas era a cara do maluco. Vamos lá de C, ok. Level 60 ali. Era de C, né, galera. De esperar o level 60, mas ele começou com o level 60. Quer dizer que vai até 65? Eu acho que ia ficar entre 55 e 60. Foi isso que eu falei, né? Mas já começamos aqui em 60. Aí parece que vai de 60 a 65. Mas tudo bem. Ainda está no nível que a Kleina consegue matar em uma só. Eu acho. Bom trabalho que ele ama. Macaco deve ser o de fogo, né? Tudo é de fogo aqui? Macaco de fogo. Ei, macaco de fogo. Filha da mãe. Bateu primeiro. Desgraçadinho. Ainda bem que não foi o Pokémon lutador que fez isso, né? Me metendo ali um Cross Shop na minha consciência. Teria sido uma dor bem maior. Aqui um Skyper Cut, uma bagaceira dessas. Teria doído bem mais. Por enquanto, olha que a Eliane aqui. Arrasando. Como diz a juventude de hoje. Lacrando. Está lacrando tudo. Boa. Na lacração. Eliane. Vamos lá bater mais uma vez. Mais um Surf. Detonou. Destruiu. Esmagou o like. Beleza. Vem um Moltres. Caraca, maluco. Vem um fucking lendário aqui. Olha lá. Vamos deitar aí uma só também. O lendário? Também. Todo mundo, galera. Todo mundo. Tem lendário aqui. Pra que ele não tem lendário? Não. Terminou o nível 69. Vai escrotizar. Mandou esse 69 aí também. E é isso, galera. Perceba o sol. O que é necessário? Agora na igreja você encontra o treinador pokémon. Porque eu vou ter que ter reconhecido o seu pokémon. Né? Realmente. É um conhecimento tanto. Pra você merecedor da insignia. Lava. Aceite. Obrigado. Não vai receber a insignia lava de Abel. Alguma dica, Abel? Pra onde eu tenho que ir agora? Tem essa insignia. Segura a insignia dos pokémons. Patrude com bandos. Que seja. Eu também tenho que usar a M. Cachoeira. Pra escalar cascatas. E que nunca se esqueça de novo. Vai ver isso. Consegue a T. M. 35. Eu disse aonde eu tenho que ir agora? Lança a chama. Mas tudo bem. Que é o Flammy Rarison. Que eu tenho já. Eu quero saber pra onde é que eu vou. Mas você deve se dirigir para a Liga de Purple. Ocasando no coração do continente. Vai para o Lago Chiri. E suba a Cachoeira Gatão. Cachoeira Gatão. Onde é que fica o Lago Chiri, cara? Eu não sei onde é que fica isso. Me diz a cidade aí. Cachoeira Gatão é triste, hein? Mas é isso então. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque conseguimos, galera. Vencer o último ginásio. Olha só que emoção. Que bonito, né, galera? Que alegria. Que felicidade. Mas acabou sendo o ginásio mais fácil de todos. Eu sinto. Estávamos bem treinados aqui. Nosso Pokémon era super efetivo. Estava no seu nível máximo de evolução. É um bom Pokémon. Então. Acabou sendo o ginásio mais fácil. Intermeradeu, eu tenho a impressão. Eu vim se todo mundo, irmão, só. Todo mundo. Teve um. Intermeradeu é um Pokémon. Que segurou. Um lado com uma porrada, eu acho. Da nossa querida Keliana. Ninguém, Intermeradeu. Ninguém segurou. Uma porradinha da Keliana. Uma porradinha. Vai lá, Keliana. Vai lá. Matou. Matou. Será? Matou. Todo mundo foi assim. Todo mundo. Todos eles. Até o Moltres foi assim. A verdade. Você acredita nisso? Mas é isso então. A gente peça de vocês mais um vídeo aqui. O próximo a gente vai... Deve ser um vídeo de treinamento próximo, eu acho. Vou tentar primeiro encontrar, galera. O Lago Chirikaka. Lá a gente vê onde fica essa bagaceira. E depois a gente vai, né, galera. Tem um vídeozinho de treinamento. Porque eu devo usar o Kiuri nessa altura do campeonato. Tá muito em cima. Pra procurar outro Pokémon específico. Então a gente tá aqui com o lendário. A gente vai usar esse lendário mesmo, talvez. Então a gente já bota tudo, empurra logo. E usa essa equipe aqui. De toda maneira. Mas é isso. Próximo vídeo. Galera, provavelmente algo como eu falei, né. De encontrar esse Lago. Talvez um pouquinho de treinamento também. Pra depois a gente já começar emendando o galera de batalhado contra o Elite 4. E chutando umas bundas lá. Maravilha. É isso. Se você quiser deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Compartilhar o vídeo com os amigos. Mais ainda que você estiver inscrito, pode se inscrever. E clicar na sinetinha para notificações. Na descrição tem redes sociais. Pra quem quiser me seguir por lá e outros canais também. Maravilha. Um beijo, galera. No lóbulo da orelha. E é isso. Um grande abraço pra todos. E fui!